Oi, 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 pessoal! Estamos aqui nesse terceiro vídeo, nesse formato. Então, o vídeo passado a gente mostrou um pouco de como a gente gravou uma casa de chá, então vou deixar ele aí no card pra vocês darem uma olhada. Hoje nós estamos numa cabana, a gente fechou com uma cabana, a gente ainda tá em Serra de la Ventana, e aí a gente acabou fechando aqui três jobs. Então, nesse vídeo vai rolar dois jobs desses, que são duas cabanas. Essa cabana que a gente tá aqui, eu já falei no vídeo anterior, do vídeo degustação, que a gente usa muito pra restaurante, que é como se fosse uma experiência que antes a gente fazia na permuta e hoje a gente cobra por isso. Essa cabana aqui é esse tipo de vídeo. É um vídeo de experiência, que antes a gente fazia na permuta e hoje a gente cobra por isso. Então, aqui a gente vai ficar dois dias, só que a dona do espaço gostou bastante do nosso trabalho e a gente deu uma olhada, deu algumas ideias e ela contratou também mais dois vídeos e uma sessão de fotos. E aí nós fechamos outra cabana aqui, que é ela que é somente um vídeo de 30 segundos. Ela que é só mostrando o espaço e alguns voos de drone. Então, esse vídeo, creio que a gente grava em, no máximo, duas horas. Então, eu vou mostrar esses dois jobs nesse mesmo vídeo. Então, vocês vão acompanhar essa cabana aqui, que vão ser uma sessão de fotos e três vídeos. E a outra cabana, que vai ser só um vídeo. Então, vocês vão acompanhar essa daqui. Por ser um espaço curto de tempo e bastante coisa que a gente quer fazer, e a gente quer aproveitar o espaço para fazer materiais para marcas também, que a gente faz, que aí eu mostro um pouco nesse vídeo também para vocês, eu estou aqui sentada, organizando tudo o que a gente precisa fazer nesses três dias aí. Então, vai ser corrido e vai ser muito gostoso mostrar para vocês. Bom dia, para quem acordou às cinco e meia da manhã, a gente está aqui nessa cabana, esta, a minha combi aqui, e nós acordamos às cinco e meia para filmar o sol nascer. Então, sempre que a gente pode, a gente filma o sol nascer, porque fica incrível para cabanas, para hotéis, tudo que envolve a beleza da natureza, um time-lapse, um voo de drone no sol nascendo. Ontem eu fiz o voo no pôr do sol, mas é sempre muito diferente. E a Nathalie, toda encapotada, aqui, com a câmera fazendo o time-lapse, eu já vou lá mostrar, filmar ela, eu vim aqui um pouco mais para longe, porque pode ter hóspedes dormindo na cabana de baixo, para não fazer tanto barulho. E aqui uma dica bem legal, esse app aqui que a gente usa, que é o Sun Survivor. Ele a gente aponta, assim, como se fosse uma câmera, e ele mostra a que horas o sol vai sair, em que direção o sol vai sair, e certinho, assim, você consegue ajustar bem precisamente. E antes a gente só olhava o horário que o sol ia nascer no site, só que aí, antes do sol nascer, você até vê aquela claridade, né? Se você está perto já dele nascer, e consegue posicionar a câmera, mas aí, de repente, ele vai e nasce num pico que você não estava esperando. Então, com esse aplicativo, você sabe exatamente onde ele vai nascer, para você posicionar uma câmera, por exemplo, para fazer um time-lapse. E daqui 7 minutos, ele vai nascer. Eu vou fazer o voo de drone, já vou subir o drone já, daqui uns 2 minutos, para o drone ficar uns 5 minutos no ar, pegando antes do sol nascer, e aí, finalmente, o sol apontando, aqueles primeiros raios fortes, é isso que eu quero pegar. Beleza? Deixa eu mostrar na água agora. Eu não entendi. Estou passando aqui, lindo. Está meio lubado hoje. Está meio lubado hoje. Dá raiva quando o céu está limpinho. Já está lubado, não vai sair isso. Está só onde vai sair o sol, exatamente. Mas ela está ficando mais rara. Olha o drone aqui, plantinha. Ontem, a gente gravou o nosso comercial, que eu comentei. E não gravou muito no making of, porque era um comercial de shampoo. E a gente aproveita para tomar banho mesmo. Então, saca só o resultado aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois de filmar o sol nascer, a gente fez algumas tomas para o café da manhã. A gente fez uns vídeos preparando o café da manhã, a gente não conseguiu filmar porque um estava preparando o café e o outro estava filmando. E agora eu vou fazer as imagens, as tomas dos quartos vazios para mostrar a arquitetura e também as fotos dos ambientes que ela contratou com a gente. Três vídeos e trinta fotos. Então o Victor está resolvendo outras coisinhas, então está só eu para fazer esse trabalho. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês e gravar ao mesmo tempo. Então para esse trabalho eu vou usar um pedestal de luz, um LED, a P200 para dar uma colorizada. Então basicamente isso que eu vou usar e de lente eu vou usar a 18-55, que é para a gente fazer ambientes como eu já tinha falado em outro vídeo. Então ela por ser grande angular é melhor. Então bora lá. Então ali o truquezinho, sempre bom. Já fiz essa cama, então fiz takes mostrando essa cama, essa, opa. É sempre bom mostrar as duas junto. Então é sempre bom mostrar as duas junto a minha garrafa d'água. Eu fico trocando ela de lugar. Para mostrar mais ou menos qual é a distribuição do espaço. Mostrei que tem TV, tem ar-condicionado, tem uma janela com uma vista legal. E aí agora eu posicionei a luz para mostrar a cozinha e os utensílios dela. Ambientes feitos, voos de drone feitos, porque uma dica aí, cabanas, dependendo da posição que ela está, no pôr do sol e no nascer do sol, fica uma sombra muito preta. Então o sol do meio-dia ilumina ela por inteiro. Então a gente consegue fazer bons takes de drone ao meio-dia, por incrível que pareça. Está calor, viu? Aqui está bem calor. E agora a gente vai dar uma volta pelo bairro aqui, pelos pontos turísticos, para a gente filmar esses pontos turísticos, incluindo o vídeo também. A gente gravou as cabanas, como eu mostrei aí, ficou tudo certinho e os vídeos já ficaram prontos. A gente está aqui na cabana ainda, mas eu já consegui finalizar essa primeira parte do vídeo. Saca só como ficou os vídeos de espaço. Saca só como ficou os vídeos de espaço. Saca só como ficou os vídeos de espaço. Saca só como ficou a sessão de fotos aqui dessa cabana que a gente está. Eu já mostrei para vocês como ficou os vídeos de espaço, que eles são bem parecidos entre si. Ela só quis mudar o drone, mostrando que essa é uma cabana, a outra é outra, só que elas são idênticas no interior, idênticas mesmo. E só muda por fora. Só que ela quis esses dois vídeos para poder mandar para o cliente. Esse é um complexo, esse é outro. Eles ficaram tão idênticos, mas essa foi a opção da cliente. Eu particularmente gostei muito, porque para o cliente ter uma noção de onde ele vai ficar. Então, sabe só como ficou as fotos desse trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós vamos montar algumas coisas que faltam três takes para a gente finalizar a outra experiência. Ele já está decopado, já tem uma parte montada, a música escolhida, mas a gente sentiu falta de algumas conexões. Então, como a gente vai ficar aqui um bom tempo, a gente se deu esse direito de dar uma olhada de como o vídeo iria ficar e o que estava faltando nele para a gente gravar e colocar por cima. Quando você não tem tempo, é muito bom você fazer um roteiro de tudo, ver se tudo se conecta. A gente fez esse roteiro e a gente decidiu não gravar algumas coisas por questão de tempo e clima. E aí, depois, na edição, a gente sentiu falta de algumas coisinhas que a gente se deu o luxo de gravar agora. Acompanha com a gente como que vai ser essa gravação. Então, o Victor sentiu falta, ele comentou comigo, de mostrar mais a cama e o lugar no nosso vídeo de experiências. Então, eu arrumei a cama, posicionei a luz e a câmera e a ideia é a gente fazer um take desse ângulo aqui, mais ou menos. Só que ele está mais fechado, olha. Deixa eu ligar a luz aqui para vocês verem a câmera como vai ficar. Mas a câmera está nessa posição, só que o take é bem mais fechado. Preciso ajustar isso. Esse é o take, tá vendo? E aí, a ideia é que a gente se jogue aqui, né? Faça tipo um... Uou! Tipo, que delícia, uma cama gostosa, algo assim, para a gente usar no nosso vídeo. Vamos ver se vai ficar legal. Eu creio que sim. Está uma luz bem bonita, está bem confortável, bem aconchegante de se ver. Vamos lá ver se vai dar certo. E gravamos os takes complementares, que a gente julgou necessário. E agora, bora partir para editar esse vídeo. Então, agora vamos lá para a parte de edição. Eu vou descarregar. Alguns vídeos eu já descarreguei, né? Mas eu vou descarregar o que a gente gravou agora. E aí, eu vou mostrar um pouco do meu processo. Então, o meu processo, ele é descarregar, criar o projeto, decopar, escolher a música, fazer a montagem do vídeo, fazer a correção de cor, fazer o color e sound design. E aí, ele faz para a finalização, que é acrescentar logo, algum texto que precisa, ou legenda. Então, basicamente, esse é o meu processo. Então, eu já fiz essa parte de edição. Então, bora conferir o resultado desse vídeo de experiência. Música 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 E aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo de experiência. E agora, bora lá conferir a nossa gravação da outra cabana. Música Oi, oi, oi! E estamos em uma nova cabana, não é mesmo? É, a segunda cabana. E essa cabana é muito legal. E a gente fechou aqui um pacote só para vir filmar. Então, não vamos quedarmos aqui. Não vamos dormir. Não vai ser um vídeo de experiência. Vai ser um vídeo de espaço, porém, a gente vai envolver uma experiência ou outra, mostrando a família, mostrando o cachorro. E essa cabana é um charme. É muito legal, né? E como que vai ser esse diórdico? Esse aqui a gente vai fazer o vídeo de espaço. Então, a gente vai fazer com a 1855, que eu falo bastante aqui quando a gente fala de espaço. Então, praticamente, eu dou uma passagem em tudo com a 1855 e depois eu venho com a 50mm fazendo os detalhes. Isso foi o Vitor, que ele sempre insistiu. Ele falou, faz uns detalhes com a 50mm, fica legal. E a gente acabou aderindo o nosso processo de filmagem aqui. Porque a gente sempre tem detalhes para compor e para fazer de transição dos vídeos também. Depois disso, a gente vai fazer as partes externas com os detalhes. Mostrando as flores, as decorações, a piscina. Eu vou falar pileta. Piscina aqui é pileta. E depois a gente vai subir com o drone e fazer as imagens externas. E essas imagens, tanto, por exemplo, da sacada, da churrasqueira, da piscina, a gente vai utilizar a participação da família que é dona desse lugar. Então, a filha vai participar com a gente, o pai vai participar também. Então, vai ser bem legal. Boa. E que lugar privilegiado, bem no pé da serra, assim. Essas cabanas. Agora, só para você entender, numa cabana como essa, triangular. E tem esse outro modelo de cabana aqui, que a gente vai fazer daqui a pouco. Uma das coisas mais importantes da cama, né não? É. A gente ama quando tem um espaço daqui pra cá da cama. Porque aí a gente consegue fazer os tates da cama, assim, parecer grandiosa. É, mas muitas cabanas são bem apertadinhas, esse espaço aqui. São necessário mesmo. Aí tem dificuldade, mas a gente não amolece não, né não? Não. Deu certo. Deu? Deu. Tá calor aqui, hein, hoje? Não. Hoje tá calor. Não dá pra entender mesmo. E a previsão era chuva. Aí alguns não fecharam o trabalho com a gente, porque ia chover, ó. Aí, ó. Só que agora não dá mais tempo. Agora a gente já tá indo embora. E esse foi um trabalho muito gostoso de fazer, muito simples também, rápido. A gente fez em duas horas e meia, mais ou menos, tudo. E o vídeo ficou bem legal. Saca só o resultado. E aí E aí O E esse foi o nosso final de semana Com duas cabanas pra fazer Foi uma loucura Foi um mar que desmarca Foram, ah, vai chover, não vai Então espero que vocês tenham gostado desse vlog Porque pra gente ficou um pouco confuso Até pra fazer a gravação Porque na verdade nesse final de semana Que vocês viram que a gente fez Essas duas cabanas A gente fez mais três jobs a mais Que a gente resolveu separar Em outros vídeos Porque são segmentos diferentes Mas deu tudo certo no final E espero que vocês gostem Muito obrigada por assistir até aqui Inscreve aqui no canal Segue a gente no Instagram E comenta aí Para o que você achou E dá uma olhada nos nossos outros vídeos Também dos outros jobs Que a gente já fez aí pelo mundo Valeu!